A jornalista Geisa Rocha vai tratar do tema de sustentabilidade. Boa tarde a todos. Agradeço o convite do doutor Witzel para participar desse seminário, até por conta do desafio que temos aqui na casa de trabalhar em conjunto com outros setores na agenda ambiental da administração pública. E, pensando no que eu poderia somar nessa reflexão, eu resolvi falar um pouco sobre um aspecto que precisa ser verificado quando a gente pensa em sustentabilidade e tenta liderar algo nesse sentido, que é a questão da mobilização. Como é que a gente mobiliza, como é que a gente traz as pessoas para o nosso lado para esse desafio de empurrar a agenda ambiental, de resolver essas grandes questões que vão ficando cada vez mais intensas e numerosas. Nós vivemos tempos difíceis, em que os conflitos nos territórios têm empurrado milhares de famílias para as fronteiras em busca de abrigo em outros países. Que fenômenos naturais têm se intensificado e agravado, provocando desabamentos, alagamentos e mortes. Não precisamos ir muito longe para perceber que temos que nos adaptar e rápido. E, mais do que isso, temos que tomar para nós e em nossas mãos a responsabilidade de fazer a nossa parte. A agenda ambiental não é uma agenda que possa se restringir a um único setor. Afinal, somos responsáveis, todos nós, pelo meio ambiente. Mas, para que ela avance, o poder público tem uma grande responsabilidade. Não só porque regula, regulamenta, fiscaliza os setores produtivos e a vida cotidiana, mas também pelo tamanho que ele possui. Felizmente, já avançamos bastante se olharmos em perspectiva. O professor Oudo Matos de Lemos, com quem tenho a honra de dividir esse painel, vai falar mais profundamente sobre esse assunto. Eventos como esse que a gente está presenciando aqui também mostram que as mudanças climáticas estão na pauta e é preciso refletir sobre elas. Mas o que eu quero propor aqui é um exercício de olhar para o caráter educativo das nossas instituições. Vou abordar dois exemplos próximos. Um é esse palácio, que completa esse ano 90 anos. Todo dia circulam aqui centenas de pessoas pelo prédio. Não só os servidores, os deputados, os prestadores de serviço, mas também estudantes de escolas públicas e privadas e turistas que vêm conhecer o prédio e a sua história. Além dos cidadãos que vêm acompanhar o trabalho legislativo e reivindicar. Outro exemplo que a gente pode citar, e muito próximo dos senhores, são os prédios do Judiciário. Quantas centenas, milhares de pessoas vão em busca de seus direitos e circulam nesses espaços? Temos uma chance todos os dias de fazer com que esses cidadãos possam experimentar atitudes e ações que provoquem uma revisão de valores. Existe um valor que precisamos rever de forma urgente. Não vivemos mais a era da abundância, mas estamos vivendo a era da escassez. Esse contexto de crise econômica faz com que a gente sinta isso mais verdadeiramente na pele. Mas qual é o esforço que a gente está fazendo todo dia para rever os desperdícios e adotar medidas simples como a de acabar com os copos plásticos? Num dia normal de trabalho, a simples substituição de copos plásticos por canecas ou copos de vidro ou por garrafinhas individuais gera uma economia de milhares de copinhos que viram resíduos e que tem que ser destinado de maneira correta à reciclagem. Para além de exercitar um novo hábito, por que não estimular as pessoas que circulam por aqui para que elas adotem também uma atitude sustentável comunicando nos bebedouros o quanto de economia o órgão conseguir gerar a partir daquela iniciativa? O copo é apenas um dos exemplos e ele é pequeno de propósito. Esses exemplos se multiplicam, se a gente pensar, no desligamento dos monitores, quando não estão em uso, o das luzes, na racionalização a partir do uso dos dois lados do papel, na diminuição da vazão de água das torneiras nos banheiros, enfim, o céu é o limite. Outro ponto que merece atenção e que também está diretamente ligado a isso são as compras. O uso do poder de compra do Estado para estimular um processo produtivo mais sustentável pode alavancar setores inteiros na medida que movimenta a parte importante do PIB, do PIB brasileiro. Em muitas cidades pequenas, são os órgãos públicos os maiores compradores daquela municipalidade. E o Estado é um dos maiores, o Estado brasileiro, é um dos maiores, se não o maior, dos contratantes permanentes de produtos, serviços e obras. Estima-se em 320 bilhões o valor total de contratos celebrados por órgãos e entidades estatais e para estatais na economia do país. Já existem uma série de mecanismos que permitem a adoção de critérios sustentáveis nas compras públicas, que começam lá na criação de um termo de referência bem embasado. Mas a adoção desses parâmetros requer a revisão do nosso modelo de compra e dos nossos hábitos. Sim, ser sustentável requer a mudança de hábito e pensar nas escolhas que fazemos todos os dias. E sabe o que é mais interessante? É que há muita informação e suporte para nos ajudar a começar. A Organização das Nações Unidas lançou um guia chamado Mude o Hábito, que traz soluções para indivíduos, empresas, ONGs, cidades e países caminharem no sentido da redução do carbono que lançamos na atmosfera. A mensagem desse livro, que eu recomendo a leitura, é a de que todos e cada um desses núcleos, e ele começa do indivíduo e vai até o país, o governo, podem tomar diferentes atitudes para a redução das emissões dos gases causadores do efeito estufa. No Brasil, temos uma rede criada a partir de uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente, já citada aqui pelo deputado Carlos Mink, que é a Agenda Ambiental da Administração Pública, a A3P, que fornece informações sobre iniciativas que estão sendo adotadas pelos órgãos públicos. A adesão a essa agenda é voluntária, mas o que essa oportunidade nos fornece é a possibilidade de conhecer quais são as nossas obrigações, quais são as boas práticas existentes e a quem podemos recorrer para ajudar nesse desafio. No Rio de Janeiro, foi criada em 2015 a Rede Rio de Sustentabilidade, a rede aqui, nesse caso, não é o partido, mas é um grupo formado por funcionários públicos de mais de 100 órgãos estaduais, municipais e federais sediados no Rio de Janeiro, que se reúnem em uma agenda intensa para debater licitações e contratações sustentáveis, qualidade de vida no ambiente de trabalho, dentre outros temas. São interações e intercâmbios poderosos e que nos ajudam e animam a prosseguir, porque os desafios, eles são enormes, mas nesse processo entendemos que não precisamos começar grandes. Podemos ir passo a passo, devagar, e na medida em que mostramos os avanços, vamos ampliando a base de adesões e contagiando os céticos que falavam até ontem que não ia dar certo. Na medida em que mudamos a nossa cultura, começamos a pensar mais a médio e longo prazos, trocamos mais informações, nos articulamos mais. E melhor, vamos ampliando a nossa capacidade de operar mudanças necessárias e fundamentais nas nossas instituições. Esse processo vai exigir ainda novas competências que precisarão ser desenvolvidas, tecnologias que vamos absorver, além da criação de novos padrões. Existe um poder imenso na atitude, ela é contagiosa. Por isso, é tão importante a criação e a gestão de programas socioambientais e educativos nas instituições. Eles permitem que possamos aliar a prática ao que se fala até que isso se transforme em um hábito e passe a ser tão natural que pareça ter estado sempre ali. E para nos inspirar e concluir essa minha fala, eu cito o professor Paulo Freire, que em seu livro Pedagogia da Autonomia afirma As qualidades ou virtudes são construídas por nós no esforço que nos impomos para diminuir a distância entre o que dizemos e o que fazemos. Esse esforço, o de diminuir a distância entre o discurso e a prática, é já uma dessas virtudes indispensáveis, a da coerência. Muito obrigada.